fala galera beleza então aqui primeiramente quero mandar um abraço a todos os novos inscritos do canal né e a todos os participantes do grupo a mãe chip é duro e eu quero responder uma pergunta hoje em questão do banho de sol ricardo miranda me perguntou com quanta frequência ele deve colocar os canários deles para tomar banho de sol e quanto tempo ele deveria colocar os seus canários para tomar banho de sol é eu eu não tenho uma a freqüência aqui em casa é o seguinte o que eu consigo fazer para dar banho de sol eu costumo dar banho de sol nos meus canários e tá ali perto vigiando né porque às vezes a a o sol pode estar muito forte você esqueceu seus canários aí você tá aí é você pode estar aí ocasionando a morte do seu canário né então é o tempo máximo que eu deixo os canários aí é no máximo 10 minutos 15 estourando sempre com um 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 pouco de de sombra também para eles se apartarem caso seja muito forte o sol certo é que como vocês estão vendo aqui que tá começando a se abrir depois da muda é o zagaia ali o forasteiro lado lado lá tá o jagunço que eu não deixo ele pegar muito sol também devido a cor né para não tá desbotando você fazer um trabalho contrário né que ele já é laranja e eu dou eu faço a manutenção com canta xantina você ficar botando um sol excessivo nele vai desbotar todo então você vai acabar fazendo um tendo um contrassenso né o jagunço tá aí jogando muda também mas adoro tomar banho de sol até hoje tá um ventinho muito bom aqui e mais questão ao banho de sol aí o que eu aconselho aí é no máximo uns 10 15 minutos né dependendo da da intensidade do sol também né tem que ter tem que ter um pouco de senso beleza e do mais é isso aí é os pássaros eles adoram mesmo banhozinho de sol sempre os h aí tá vindo com tudo já voltando no canto tá vendo é eles adoram banho de sol é faz muito bem né para fazer uma hidratação da 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 plumagem aí né e é isso aí galera vídeozinho de hoje respondendo aí a a questão do banho de sol né é importante sim mas tem que tá tem que tá prestando atenção aí na na quantidade de tempo que você vai deixar o seu pássaro dentro da da embaixo do sol né beleza galera espero que vocês tenham gostado quem gostou dá aquele joinha esperto fiquem todos com deus vamos que vá